No período de 1º de janeiro a 9 de setembro de 2024, foram instauradas pelas delegacias de polícia de todo o estado 14 procedimentos para apurar incêndios criminosos. Ao todo, 16 pessoas foram detidas em situação de flagrante. As prisões ocorreram em 12 municípios, entre eles Alto Araguaia, Primavera do Leste e Rondonópolis. A conduta de provocar incêndio é tipificada como crime contra flora e fauna e está prevista no artigo 250 do Código Penal Brasileiro. O criminoso poderá pagar multas de até 15 mil reais.